Mais de 2 milhares de estudantes saíram ontem à rua, na capital francesa, para protestar contra a expulsão de uma adolescente de Etnia-Rome e da sua família. Os jovens manifestantes permitem regressar hoje às ruas, acompanhados por alguns professores. A polêmica em França deve-se à forma como a jovem terá sido detida e porque o poder é ocupado pelos socialistas. A versão corrente é que Leonardo de Ibrani foi interpelada durante uma excursão escolar. Entretanto, foi lançado um inquérito administrativo. O resultado deverá ser conhecido hoje. A família foi enviada para o Kosovo. Ontem, o pai de Leonardo confessou que tinha mentido às autoridades francesas. Quando pedimos asilo à França, destruímos os nossos papéis italianos para não sermos reenviados para a Itália. Dissemos às autoridades que éramos do Kosovo. Na verdade, as minhas crianças não têm nada a ver com o Kosovo. Rechad Ibrani é o único membro da família e nascido nos Balcãs. A mulher e cinco filhos nasceram em Itália e a filha de 17 meses, em França. Fontes da agência noticiosa AFP referem que o chefe de família é conhecido dos serviços de polícia devido a pequenos furtos e atos de violência. Alheia às incorreções factuais do pai, Leonardo apenas quer regressar à França. Obrigado.